Cê tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois me esquece Tu não me merece, pois o jogo virou, agora reverteu a situação Quem mandou escolher a pá e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Chegou minha vez de maltratar Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois me esquece Tu não me merece Pois o jogo virou Agora reverteu a situação Queimador, espoleira, parre o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Chegou minha vez de maltratar